Um homem, um homem precisava de socorro na noite deste domingo. Ele teria discutido com pessoas, que ainda a polícia não sabe quem é, e parece que segurou na faca. Puxaram a faca. Resultado, ele teve sérias lesões, principalmente nas mãos. Até policiais militares foram pra lá pra tentar ajudar, pra tentar achar o cara que teria feito isso. Isso aconteceu aqui na Avenida Leste-Oeste, viu? Mas ele, mesmo com ferimento do jeito que estava, mesmo com a informação do SEAT, que ele precisava ser levado pro hospital, não quis saber, não. Socorristas do SEAT atenderam na noite deste domingo o rapaz que, após uma discussão com terceiros, foi próximo ao terminal central. Teve ferimentos nas mãos, após segurar uma faca no meio da discussão. Socorristas do SEAT no local. Situação complicada ali, Zontar? Bastante complicada e bastante agitado no momento da chegada. da guarnição aí, duas returas da PM pra fazer a segurança ali, conter a vítima também, isolar o trânsito ali, acabou fechando ali por duas vias. Chegada da ambulância, foi identificada a lesão ali, um ferimento moderado na região da mão, era necessário a estrutura. Porém, infelizmente, ao terminar, o primeiro atendimento nosso ali, que seria um curativo, né, pra estancar a hemorragia e preservar ali, evitando uma contaminação. Ele acabou muito agitado, né, acabou se evadindo do local, realmente bastante agitado e agressivo, gritando bastante ali. Infelizmente, é uma situação bastante delicada, que necessitava ser encaminhado ao hospital, fazer a estrutura, fechar o ferimento ali, justamente pra não acontecer aí uma infecção, acabar agravando aí o tipo da lesão. Porém, infelizmente, ele acabou deixando o local ali, sem dar satisfação nenhuma, tanto pra guarnição, tanto pra vetora da polícia militar. Tinha informação de ser andarilha ou coisa parecida, Zona? É, foi relatado por ele mesmo, que era ali morador de rua, e bastante terceiros no local, ele relatando que ocorreu uma briga ali, possivelmente por uma blusa ou um cobertor entre moradores de rua, e infelizmente ele acabou levando aí essa facada.